Você não esperava por isso Me ver bem na frente dos seus amigos É a primeira vez que eu assusto alguém Com meu sorriso Ah, essa sua cara, esse seu jeito sem graça Fez a galera enxergar Onde a saudade tá Você tá em choque, tava bem Me viu bem, ficou mal E até sarou do grau Mostrando pra gerar Que eu sou sua saudade confidencial Você tá em choque, tava bem Me viu bem, ficou mal E até sarou do grau Mostrando pra gerar Que eu sou sua saudade confidencial Ah, essa sua cara, esse seu jeito sem graça Fez a galera enxergar Onde a saudade tá Você tá em choque, tava bem Me viu bem, ficou mal E até sarou do grau Mostrando pra gerar Que eu sou sua saudade confidencial Você tá em choque, tava bem Me viu bem, ficou mal E até sarou do grau E até sarou do grau Mostrando pra gerar Que eu sou sua saudade confidencial Você tá em choque, tá em choque, tá em choque, tá em choque, tava bem Me viu bem, ficou mal E até sarou do grau Mostrando pra gerar Que eu sou sua saudade confidencial Alex e Marcello Jofete Frederico Parabéns, meus filhos